Police de São Paulo oh aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Oi porcelo aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa HEADSHOT ma 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 name ai 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 get down u u lulu ma wo la fula de setsuna e ki mochi vu da lida e ishunine momo i n di u e ma name i iiiis renato ruiz apa ti o esquadrão furão levanta seu bundão Levanta Você tá bêbado, não ouviu nada, né? Vai a merda Agora preste muita atenção em mim, pois eu sou o fã do Naropa Você não é tão bom assim, é um fraca Cala a boca, viado Este foi o Natal do Cãozinho há milhares de anos Que brasa, que brasenga Espero que seja amanhã Que que é isso, pai? É o quê? É um merdinha Sás, eu lembro de comer a chumeli Mas não lembro de robô nenhum arrebentando o meu brioco A guerra do homem contra o homem E não até o início dos anos 70 Milhões Você não se lembra porque é burro, tá cacete? Tu sabe que nós estamos em fevereiro Não é? Eu sou um robô Bolsonaro Porra Ah tá Analfabeto Político Isso aí não é sangue de vaca não, gordo Isso aí É sangue de gordo So much blood Me gere dentro Porra Luísa não está mais no SUS E chegou fazendo sexo A estudante de sete anos Causou na redação da TV Globo em São Paulo Pau Foi recebida por hoje E pelo apresentador Eduardo Pereira Moro No distrito de Cachoeira dos Quedes Eu pagaria a passagem só pra acabar com a Luísa, cara Eu quero que ela se foda Falou, palhaça Eu quero que ela se foda 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 Eu quero que ela se foda